Hoje eu vou te ensinar como fazer um squish de bolha usando fita mágica, que é essa daqui, ó. Ela é bem grudenta, então você tem que tomar muito cuidado pra não encostar nas coisas e estragar. Cortei uma tirinha ali, coloquei um canudo de alumínio na ponta e vou colar envolvendo todo esse canudo, deixando uma bolha ali só no meio, tá vendo? Recortei pra deixar meio arredondado, retirei a película e é só esquentar com o secador. Mas só um pouquinho, tá? Agora é só soprar que ele vira uma bolha, gente! Mas toma muito cuidado que ela pode murchar, mas ó, funcionou, grudou muito no dedo e estourou. Vou tentar mais uma vez, olha só. Tá bem bonita aqui, segurei o ar com a língua, girei ali e fui soltando o dedo com muito cuidado. A bolha fica um pouco grudenta ainda, mas dá pra desenhar e fica super divertida. E aí, vocês gostaram desse squish mágico feito de fita mágica? É muito legal de fazer! Gostou da ideia? Então não esquece de curtir e compartilhar com todo mundo pra ver essa ideia aqui divertida!